Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Eu tô aqui em frente ao CROP, são por volta de 3,5, 4 horas da tarde, e nunca foi tão sério, nunca foi tão verídico, aquele ditado que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízos. Pra vocês entenderem o que acontece nessa ocorrência, inclusive o soldado Elmer e o soldado Jefferson foram até o hospital agora com o cara que tá detido. Por que que ele foi detido? De acordo com informações da Polícia Militar, ele estacionou o veículo, o seu veículo em frente ao Fórum aqui em Urufino, e em determinado momento o promotor da cidade, um dos promotores da cidade chegou e solicitou que ele tirasse o veículo. Ele não acatou o pedido, mas dobrou o carro, continuou num lugar proibido de estacionar, onde não se pode parar no carro, que é de uso exclusivo do Fórum, e novamente o promotor chegou e solicitou a retirada do veículo, e ele se negou a tirar. Obviamente, a Polícia Militar foi chamada, e de acordo com as informações da Polícia Militar, ele foi abordado, foi solicitado um documento do veículo, ele não apresentou, disse que não entregar, foi solicitado que ele saísse do veículo, ele também disse que não ia sair, então nesse momento ele recebeu o voto de prisão por desobediência, ele foi conduzido para o exame de corpo direito, e vai ser trazido aqui para o CROP daqui a pouco, para a confecção do TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Então, antes da gente ir para as imagens, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, cliquem aqui embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, que assim que eu subir uma nova matéria, um novo vídeo, você vai ser notificado, tá bom? Então vamos agora sim, para a nossa reportagem do CROP. É a ocorrência no CROP, tem alguém saindo lá, vamos descobrir o que está pegando. Ah, vamos descobrir aqui que está pegando. não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, boa noite. No final da tarde de hoje, desta sexta-feira, dia 28 de agosto, eu acabei cobrindo aquela ocorrência do motorista que desobedeceu a uma ordem da Polícia Militar. Na verdade, já começou desobedecendo, na realidade, não acatando um pedido do promotor da cidade para que retirasse o caminhão de um ponto que estava atrapalhando. Um pé que era proibido de estacionar. Ele acabou fazendo uma raia muito longa, que é proibido pelo Código Transbrasileiro, e acabou sendo autuado por isso. Porém, alguém estava passando e acabou filmando a ação da Polícia somente no momento em que o Sargento Mendes retirou o motorista do caminhão. Então, vocês vão conferir, na sequência, essa imagem que é de rede social. Já está em todos os grupos da região WhatsApp. Inclusive, as pessoas estão comentando bastante sobre essa imagem que vocês vão conferir agora. Encerrando a ocorrência aqui dessa sexta-feira, dia 30 de agosto, o Sargento Mendes da equipe Pop Bravo está bem longe, vocês estão vendo, tá? Sargento, como foi a sua ocorrência? O rapaz foi solicitado para retirar o veículo, ele não tirou e acabou dando esse rolo todo? Como é que é? Boa parte, né, para o pessoal ver. Na data de hoje aí, a gente, durante o patrulhamento, recebeu a informação via 190 que tinha um veículo estacionado em local e depurado. Comprometendo, assim, a saída e entrada de veículos, né, como também o veículo estacionado em local perdido. Nós deslocamos pelo local e solicitamos ao condutor do veículo para que retirasse o veículo e que apresentasse habilitação e documento do veículo, do respectivo caminhão. Porém, ele negou se descer e recusou a se identificar com a autoridade. Então, ele ocorreu no crime de desobediência. Posteriormente, nós pedimos novamente para que ele descesse do caminhão e se identificar os casos contrários que seria preso pelo crime de desobediência. Sendo, novamente, que o autor recusou a se identificar, sendo necessário que a gente, né, por livre e espontânea vontade, ajudar-se a descer do caminhão. Momento que ele apresentou resistência ativa e passiva para, então, utilizar a força moderada para que ele descesse do veículo. Não sofreu nenhuma lesão, porém, que nós fizemos a algemação dele, porque ele estava um pouco alterado, né, e comprometendo até a nossa própria segurança mesmo e até dele mesmo, porque ele estava, assim, com o caminhão que estava ligado, né, foi necessário desligar o caminhão, porque ele tentou andar com o caminhão em movimento com os militares no local. E, posteriormente, ele foi encaminhado até o troque aqui, né, para fazer o PCO e já está liberado. Ou seja, seria não que você tivesse obedecido, entregado a habilitação, entregado a documentação do veículo e ter obedecido, não precisava fazer isso tudo, né? Não, é resolvido lá mesmo. Corretamente. Quando a polícia militar faz uma intervenção, qualquer tipo de intervenção, por mínima que for, qualquer intervenção, ela é feita de forma bem simples. Um pedido, uma solicitação, e tem um crime, né, de desobediência, que no caso ocorreu pela falta de identificação do mesmo. Foi dado uma ordem legal para que ele se identificasse, sendo, então, que ele recusou essa ordem legal. Sendo que, antes do cometimento do crime, ele foi orientado ao cometimento do crime que ele estaria praticando. E, mesmo assim, ele ignorou. Então, tá aí. Essa foi a ocorrência de hoje com a equipe Pop Bravo, no comando, o Sargento Mendes, Soldado Jefferson e Soldado Elmer. A gente vai ficando por aqui. Vou pedir para você se inscrever no canal para ser notificado assim que receber uma nova informação no vídeo, tá bom? Não esquece de ativar o sininho, tá bom? Vai lá. Até a próxima. Canal Sunda Gerais. Dentro da notícia.